Ok, gente, eu tô muito irritado porque eu já tô gravando esse vídeo de 1 bilhão de vezes na nova atualização ali, que legal. Ok, gente. Eu vim mostrar onde está as... Lembra? É que eu mostrei num vídeo onde pegar essa bota, essa luva da nova armadura, que eu acho que é do linda, né? Porque aqui tem a nova 2.0. Bom, ó, eu vou mostrar os novos locais da armadura grátis, que eu acho que é do linda. Não sei mais. Vai estar aqui, ó, no chapéu de festa do... Do cachete do robozão, né? Ah, o atrei. A luva. E depois eu faço um vídeo de cá, hoje, né? Dali. E mais tarde eu faço outro vídeo do... Que eu vou comprar a nova armadura do linda. E sim, gente. Eu já tomei essa decisão logo agora. Tem outra boa, pai? Porque é bom... É dia dos... Dia dos filhos, né? Ó, gente. Que titinho. Que fofinho. Ah, não. Tá tirando. Quanto custa? 29,90. Tá bom. Posso gostar de ganhar as minhas figurinhas, então. Ok, gente. E aí, a bota. É rapidinho. A bota. Vocês vão estar aqui escalando, né? O topo do cachete do linda. Até porque não tem armadura. Vou usar daqui, né? O que eu tô fazendo é só vim para essa escadinha. Eu vou usar essa armadura porque já é tematizado com o vídeo. Mas, mesmo assim, é difícil. Deixa eu vir até por aqui, né? Vem aqui. Vem aqui. Desculpa, gente. Eu não aguentei. Não aguentei. O que eu tô fazendo é só vim para essa localização. Bom, mas, gente, foi isso. Eu só queria rever com vocês. Eu acho que no vídeo eu vou comprar essas duas armaduras, eu acho. Né? Porque eu não quero essa. Eu sou daqui. Não quero. Não precisa. Pra mim. O resto eu vou gastar em figurinha. Eu sou cria. Bom, gente, foi isso. Falou. Foi. Tchau. Eu vou terminar em outro vídeo.